Nessa semana nós tivemos aí a morte dessa jovem que tinha recém-completado 15 anos numa UPA, aqui em Pinhais, na região metropolitana. E levantou-se uma suspeita de que não era negligência médica, mas sim leptospirose. Até agora não foi nada confirmado. Mas eu fiquei com uma dúvida e até pedi essa reportagem é a leptospirose mata rápido assim, Emanuel? É uma dúvida que eu tinha também, viu, Riva Aroli. Eu acho que quem tá em casa tem que prestar muita atenção. No caso da Mari, uma menina tão bonita, que morreu do dia pra noite por causa da tal da leptospirose. Principalmente a principal suspeita, né? Bom, vamos ver essa reportagem pra você entender certinho. E eu vou trazer outros casos emocionantes de pessoas que por um triz não morreram por causa dessa doença. Foi nóis. Mari era jovem, aventureira, bonita. Fez 15 anos no último final de semana, no dia em que morreu. Ela era muito queridinha demais, muito querida, muito, muito, muito. Era menina obediente, ela era nossa caprichosa, trabalhadeira, estudava muito a minha filha, tinha muito sonho na vida dela, sonho dela era ser médica. Sempre falando pra mim que ia fazer faculdade de médica e eu falei pra ela que ia ajudar muito ela. E agora ela morria ali daquele jeito. Muito triste isso, muito. A Mari gostava de fazer trilhas. Havia acabado de completar uma na Serra do Mar, litoral do Paraná. Mas voltou dessa trilha com muitas dores musculares. Principalmente nas costas, na lombar, no nervo ciático, uma dor que irradiava também pras pernas. Foi então pra unidade de pronto atendimento. Lá foi informada que o problema era muito simples. Falaram no início que talvez seria nervo ciático. Nervo ciático? Quem falou isso pro senhor? O médico atendeu ela. Diante daquilo que tá em prontuário e que o médico nos passou, a principal foi atendida corretamente, solicitado exames, e prontamente com o resultado de exames em mãos, ele já anunciou antibiótico de amplo aspecto, que acaba tratando leptospiras também. Mas os sintomas não desapareciam do corpo de Mari, muito pelo contrário. Ficavam mais e mais fortes. A dor era quase insuportável. Ela voltou pra UPA mais uma, mais duas vezes, e aí veio a suspeita de leptospirose. Aí já era tarde demais. Uma adolescente que não resistiu aos sintomas e morreu com os seus 15 anos recém-completados. Ela apresentou um quadro atípico de dor em membro esquerdo, em região lombar, que radiava pra perna esquerda. Não estava ectérica, não estava amarela no momento do atendimento. Referia a febre, mas em nenhum momento ela apresentou febre no serviço, entendeu? Então, o quadro atípico fez com que se pensasse mais em algo ósseo muscular e não necessariamente na leptospirose. Esse especialista afirma que a leptospirose é mesmo difícil de ser identificada nos primeiros sintomas. Se você vai fazer uma caminhada um pouco mais forte, não está habituado a fazer uma atividade física ou faz um exercício mais extenuante, você vai ter uma dor na perna pela atividade que você fez. E é semelhante a uma dor muscular que você tem, que a leptospirose causa como sintomas iniciais, né? Então, às vezes, só dores no corpo, você não consegue diferenciar muito bem o que é um e o que é outro. A leptospirose, por ser uma doença infecciosa, traz outros sintomas, como mal-estar geral, febre, que são mais características de uma doença infecciosa. Mas, se você for ver só dor muscular, é muito fácil você confundir um quadro clínico com outro, né? E é por isso que a doença é ainda mais perigosa. O Adalberto descobriu isso da pior forma possível. Aconteceu dia 13 de janeiro. Adalberto estava há cerca de um ano num grande supermercado e estava comemorando com o pai. Era um fim de domingo, aí eles foram no supermercado, compraram carne, refrigerante, ligaram para a mãe deles, que estava na casa aqui em Colombo, falando Olha, mãe, estamos indo para fazer um churrasco. Só que uma chuva estava se aprontando. Essa chuva veio e ela tomou completamente as galerias e a falta de galeria aqui dessa região. E o pai do Adalberto, que estava de moto, acabou caindo no córrego junto com ele. Você, Adalberto, mesmo com uma má formação em um dos braços, conseguiu se desvencilhar, conseguiu sair. Mas o teu pai não. O teu pai morreu. O vídeo gravado por câmeras de segurança é este. Seu Bento está pilotando a moto. O filho cai e é levado pela enxurrada. O homem pula no esgoto, salva o jovem e volta atrás da moto. Adalberto lembra de tudo e não esquece o trauma que sofreu ao ver o pai ser levado pela enchente. Dias depois, o corpo foi encontrado. Eu soltei o capacete, eu falei para ele, tenta, tenta. Ele, nada. Aí eu coloquei também, não deu. Aí eu falei, então segura minha mão. Aí ele segurou e escapou. Não tem como sair. Foi eu e ele caindo, eu e ele segurando. Não dá. Você, depois disso, teve uma doença também. Como que foi isso? Isso, olha, foi por causa da enchente, né? Eu engoli água e aconteceu tudo, né? Então, como eu e o pai estavam vindo, a moto caiu no meio da delegacia ali do Alto Maracanã. E eu caí junto. E o pai pulou a frente de mim para me salvar. Só que a hora que eu pedi para o pai tentar arrancar o capacete, não conseguiu. E o pai faleceu e eu peguei a baita doença. Você sentia o que assim, Adalberto? Você ficava ruim na cama, na sofá? Nos primeiros dias eu não fiquei ruim. Depois comecei a sentir que a mãe reparou que eu estava bem amarelo e eu só queria ficar no sofá. Então, junto com a dor do teu pai, com a tragédia, você ficou doente. Fiquei doente também. Conversando com a mãe do Adalberto, descobrimos que a história foi ainda pior. Ele chegou a ficar mais de 20 dias na UTI. Eles desenganaram ele. Falaram para mim que não tinha mal o que fazer. Eu falei, não, para Deus não é impossível. Então, vamos entubar, entubaram ela e ele ficou 23 dias na UTI. Meu Deus, Adalberto, você não tinha me contado que foi tão feio desse jeito? Se eu fosse que eu dormia assim, assim... Assim, é muito forte para mim. Eu não, sabe... Não gosto nem de lembrar. Não, não gosto de lembrar porque, olha... Até as meninas que foram me visitar, a Letícia foi me visitar, falou que... Acharam que você ia. Não, ia, sabe, ia morrer, né, ia falecer. Apesar da tragédia, o Adalberto se livrou de uma morte rápida causada por uma doença traiçoeira. O tempo de evolução depende muito do grau de exposição que o paciente tem. Então, pode ser de poucos dias até várias semanas, né. As complicações maiores que a gente tem são lesões pulmonares e insuficiência renal. E a possibilidade de óbito por hemorragia pulmonar é muito grande, né. Pode evoluir em poucos dias, né. A gente chama isso de leptospirose íctore-hemorrágica, que são os quadros mais graves, com uma alta taxa de mortalidade. Então, em poucos dias você tem um paciente que estava bem hoje, daqui a pouquinho já não está bem mais, né. Por isso que o diagnóstico precoce é importante para você começar o tratamento o mais breve possível e ficar ligado nessas complicações. Porque daí você consegue tratar elas a tempo. O risco está por todos os lados. Em Colombo, onde o Adalberto mora, até os mais novos, as crianças, estão conscientes disso. Piazada, vocês que estão aqui, alguém já pisou em água de enchente aqui? Levanta a mão quem já pisou em água de enchente. Olha o tanto de criança aqui na rua, gente. O tanto de criança que já pisou. Ó, todo mundo. Ou seja, o risco para crianças. Aqui vocês têm o quê? Tem oito, nove, dez anos. Eles estão também em risco nessa região. Não só aqui. É uma doença de fato que pode assumir esse risco para todas essas crianças. O que é isso? É uma doença de fato que não é uma doença. É uma doença de fato que não é uma doença. É uma doença de fato que não é uma doença. É uma doença de fato que não é uma doença. É uma doença de fato que não é uma doença de fato. É uma doença de fato que não é uma doença de fato. É uma doença de fato que não é uma doença de fato. Obrigado.